Eu sei que você é muito agitada, eu sei que você tem esse alto astral, porque você mostrou isso agora pra gente, né? Essa, como você disse, outra versão sua. Mas eu sei que quando aconteceu toda a confusão lá de Anitta, não sei o quê, não vou entrar no mérito... Eu quero saber esse... Que ela sempre fala, nunca fala esse... Vai tá aqui, não posso falar, vai tá aqui. Aí o que acontece, eu quero saber como é que você lidou, porque teve muito ódio. Mas não foi pouco, teve muito ódio. Eu amo ódio. Teve muito dedo na tua cara, teve muito julgamento. E não era julgamento assim, ai a Lari feia, ai a Lari boba, ai a Lari cara de pirulito. Não, amor, foi um julgamento pesado. E você vir aqui, mostrar pra gente que você... Ai, tô com dez contatinhos. Amor, eu se eu tiver tomado um, eu já tinha me dado um tiro. Que eu sou ridícula. Não, então, eu nunca tinha passado por isso, né? E foi bem quando eu terminei o meu relacionamento. Então juntou tudo. E a cirurgia? Eu fiquei bem mal, eu fiz a cirurgia. Meu, eu fiquei acabada, assim. Foi a primeira vez que eu comecei a lidar com essa coisa do rei, que tem de não sei o quê, da galera que não sabe nem o que falar. Porque, assim, quando você faz uma merda, e você tem que assumir a consequência, beleza. Mas quando você não fez a coisa, e você tem que assumir o que você não fez, é pior ainda. É muito pior. Porque eu não fiz nada. Entendeu? E aí veio um bando de gente que me julgou numa coisa que eu não fiz. Se eu tivesse feito, eu ia calar a minha boca. Mas só que eu não fiz. Então foi muito difícil. Juntou tudo, assim, ali, pudor no corpo, término, e confusão de não sei quem, de não sei quem. E você quer falar porque você quer se explicar, só que se explicando é pior. Então até eu entender que eu, calada, sou uma poeta, eu sofri muito. Calada vez. Calada vez. Calada vez. Calada, eu sou uma poeta. Porque, cara, toda vez que eu queria me defender, isso só melhorava. Porque eu sei quem eu sou. Tanto sei que hoje em dia, né, todo mundo já sabe o que aconteceu, me pedindo desculpa, enfim. É. Entendeu? Então, assim, as coisas vão acontecer naturalmente. Mas, como eu sou essa pessoa ansiosa e agitada, isso me dava uma angústia, assim, de não entender por que eu tava passando por aquilo, sabe? Mas, hoje em dia, eu entendo. A gente vai entendendo e encaixando. Mas não levou pra você o... Ah, é mau caráter. Ah, eu mentirosa. Meu, eu sou uma trouxa, sou canceriana, não tenho raiva de ninguém.